Olá a todos vocês de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Victor Maccioni, professor de História, e hoje nós vamos resolver questões do vestibular, de vestibulares do Brasil, em especial da UFRR, tratando do seguinte assunto, questões indígenas. Tudo bem? Então avance comigo. Vamos lá. Dicas, no caso, quando você for observar questões sobre este tema, pessoal. Fiquem atentos. Perceba que o tema destaca os seguintes pontos. Disputa pela terra, luta pela sobrevivência, direitos constitucionais e também a arte como uma forma de protesto, resistência e valorização das culturas dos povos indígenas e também agora, como está sendo utilizado recentemente, povos originários, pessoal. Para isso, assista aquela nossa aula especial sobre questões indígenas, em especial no estado de Roraima, mas sabendo que este assunto é nacional. Tudo bem? Avanço comigo. Vamos lá. Questão da UNB. Professor, mas o foco é o vestibular da UFRR, é o vestibular da Estadual, mas, meu amigo, entenda uma coisa. Questões indígenas é um assunto nacional e internacional. Tudo bem? Além disso, nós temos que perceber que esta banca da UNB já elaborou provas para vestibulares aqui no estado de Roraima. Então, você de todo o Brasil que também está acompanhando esta aula, perceba que este assunto aqui, ele não vai ficar restrito a um estado, de forma alguma. Vamos lá. O NB. Os indígenas makuxi radicados em Roraima contam que o canaimé pode transformar-se, no caso, em diferentes animais e ser um predador mortal, no caso. Para quem não sabe, canaimé é uma entidade maligna, terrível. Não brinquem com ela, por favor, porque isso é muito importante e envolve também as culturas indígenas. A série A Guerra dos Canaimés, no caso, do artista Makuxi Jaiderisbel, evoca a ideia de espíritos que provocam a morte de quem os encontra e projeta essa ideia sobre os conflitos contemporâneos vividos pelo seu povo. Olha aquelas dicas, pessoal. Confrontado por ofensivas que visam, no caso, explorar predatoriamente suas terras. E aí a UNB nos acrescentou também uma imagem de um quadro produzido por Jaiderisbel. Tendo como referência a obra A Guerra dos Canaimés, no caso, Jaiderisbel e o texto, de Jaiderisbel e o texto apresentado, julgue os itens a seguir, marcando V para verdadeiro ou F para falso. Aqui, no caso, nós adaptamos a questão, tudo bem? Uma vez que quem elaborou essa prova foi a famosa Banca Césped, agora Sebrás, que no caso tem como foco principal certo ou errado, mas aqui nos vestibulares é utilizado somente marcas alternativas, mas nós adaptamos essa questão. Com sua obra, Jaiderisbel mostra a consciência do povo Makuxi sobre a situação de perigo em seu território. Vamos lá, no caso, qual é o contexto aqui, exploração predatória, no caso, conflitos, ou seja, esse ponto aqui procede. 2. O artista utiliza a figura do Canaimé para personificar seu povo e sua força nas ações de resistência às investidas colonizadoras contra a etnia Makuxi. Também está correto, pessoal, ou seja, é como se ele usasse a entidade como uma forma também de defesa, mas também da luta pela sobrevivência. Estejamos atentos a isto. Em suas obras da série A Guerra dos Canaimés, Jaiderisbel critica as ações predatórias, no caso, ao meio ambiente praticadas na região norte do Brasil. Positivo, até porque os Makuxi se destacam no estado de Roraima, sendo uma das principais etnias, um dos troncos também, tronco caribe, no caso, estão principalmente localizados na área indígena Raposa Serra do Sol, que fica ao norte, nordeste do estado de Roraima, mas também estão presentes em várias regiões do estado de Roraima e também várias comunidades. Há exemplo da comunidade Raposa 1, que já desenvolve o chamado etnoturismo, certo? Então estejamos atentos aqui que o Jaiderisbel dedicou esta obra neste contexto aqui justamente para alertar o povo, conscientizar a população. E, no caso, nosso gabarito aqui, né? Todas são verdadeiras. Tudo bem? Sem segredos. Outra questão importante. Professor, mas a aula é de história e você está trabalhando um assunto de língua portuguesa? Com certeza. Com certeza. Não tem erro aqui, pessoal. Vamos lá. Texto 1. Faz oito dias que vago pela mata. Devo encontrar abrigo em breve. Meus pés resvalam, meus músculos se cambaleiam, meus ossos se agridem, cansados de seu próprio peso. Meu olhar se distancia de mim. Meu cheiro se confunde com o cheiro dos restos de árvores espalhadas pelo caminho. Meus pensamentos vagam entre as sombras, como um bêbado na madrugada. Na mata, as árvores seguram ainda o céu, no caso. Isso aqui é interessante. Opa, vamos lá. Meu corpo procura abrigo. Minha saudade desistiu de mim, como uma onça desiste da caça depois da barriga cheia. No caso, aqui é um texto maravilhoso do Jaider Esbel e também do Devair Fiorotti, um grande professor da UFRR, certo? Aqui nós somos muito gratos pelas suas obras e a sua dedicação aos povos indígenas e também aos povos do campo, pessoal. Era um professor maravilhoso, assim como também Jaider Esbel e toda a sua contribuição para a arte contemporânea indígena e também como a construção da identidade dos povos indígenas do Brasil e do mundo, ok? No caso, Urihi é nossa obra. No caso, Nossa Terra, Nossa Floresta. Sobre a obra poética Urihi, Nossa Terra, Nossa Floresta, assinale a alternativa correta, vamos lá. Trata-se da história de um jovem anomame sequestrado por um garimpeiro em um ataque a seu povo em que seus pais e outros membros da comunidade foram assassinados e passa oito anos a serviço do minerador após o que é abandonado, no caso, o poema acima gira em torno do período em que o jovem vagou pela mata caminhando por dias em busca de sua terra e de seu povo. Ou seja, você vai perceber, no caso, que a leitura do texto não apresenta alegria, não apresenta algo assim, nossa, que poema lindo, que texto lindo. Pelo contrário, ele apresenta o quê? Sobrevivência, no caso, desgosto, dificuldades diante da terra onde ele está presente, ok? Vamos à letra B. Trata-se da história de um garimpeiro que adotou um menino em anomame após salvá-lo da morte da orfandade. Ele fala isso em algum momento do texto? A resposta é não, então já descarcamos isso. Poema acima fala do momento em que o garimpeiro busca o filho adotivo que se perdeu na mata. Em algum momento destaca o garimpeiro? Na perspectiva romântica? Claro que não. Letra C. Trata-se da narrativa da saga de um jovem anomame em fuga dos conflitos internos de seu povo que acaba encontrando acolhimento e paz em um acampamento de garimpeiros? Pessoal, nós estamos destacando o que aqui é a luta pela sobrevivência. Ele está fugindo disso. Claro que não. Trata-se da história de um menino em anomame adotado por um garimpeiro com quem convive por oito anos, após o que vai embora. E o poema acima gira em torno do período em que o garimpeiro, arrependido de ter deixado que o filho adotivo partisse, segue pela mata numa tentativa desesperada de encontrá-lo e trazê-lo de volta à sua companhia. Pelo contrário, ele está fugindo, pessoal. Vejam que as alternativas D, B, C e D se anulam. Letra E. Trata-se da narrativa da saga de um jovem anomame em busca de conflitos internos de seu povo e que acaba encontrando acolhimento e paz em um acampamento de garimpeiros. Já sei que está errado, pessoal. Onde é adotado o poema acima gira em torno do período em que o garimpeiro, no caso, vive aquela perspectiva de forma alguma. Alternativa aqui, pessoal. Letra A tranquilamente. Mas, professor, aula de história trabalhando um contexto aqui referente na língua portuguesa? Com certeza. Tudo a ver. Você vai ver questões, por exemplo, na língua portuguesa em que tem a carta de peruvagem de caminha. E aí? Está errado? De forma alguma. Alternativa? Letra A. Certo, pessoal? Então, o que você vai encontrar também nos vestibulares? Temáticas referentes aos povos indígenas. Localizado aonde? Em outras listas. Tudo bem? Vamos lá. Avançando. Opa. Fechou. Artigo 231. Falou artigo 231, eu já sei que é o quê? Constituição Federal. Importantíssimo. Vamos lá. São reconhecidos, no caso, aos índios, a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam competindo a união demarcá-las, proteger e fazer respeitar seus bens, no caso. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e por eles habitadas em caráter permanente, no caso, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à reprodução física, cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Trecho da Constituição, pessoal. Fonte primária. Como dever cívico, como dever, né? Como brasileiros, residentes no Brasil, é importante nós lermos a Constituição para além do vestibular, pessoal. Por favor, façamos isto. Vamos lá. O que a questão nos pede? Marque a alternativa correta. A Constituição brasileira promulgada do ano de 88 pode ser considerada um marco na conquista e garantia dos direitos de direitos pelos povos indígenas do país, ao estabelecer novos paradigmas para as relações entre o Estado, a sociedade brasileira e os povos indígenas. Pronto. Opa, vamos lá. A partir do exposto, analise as afirmativas. Além disso, ele está pedindo o quê? As corretas, tá, pessoal? Vamos tomar muito cuidado, porque a banca pode aprontar e colocar aqui, é incorreto e na pressa a gente o quê? Errar. Tenhamos muito cuidado. Ponto 1. Enquanto o Estatuto do Índio promulgado em 73 previa prioritariamente que essas populações deveriam ser integradas ao restante da sociedade brasileira, a atual Carta Constitucional passou a garantir a proteção, no caso, né? A cultura e as reservas indígenas. Bem interessante. Vamos lá ao contexto aqui do Estatuto do Índio, né? Regime militar também, precisamos estar atentos no caso. Procede. Após a promulgação da Constituição de 88, os povos indígenas da região, conhecida como a Amazônia Legal, mas também tribos como os Tupinambás e os Patajós, não mais sofreram com tentativas de invasões das suas terras. Viu uma alternativa muito romântica? Desconfie. Qual é o erro aqui, ó? Não mais sofreram, ok? Sofreram. Se a 2 está incorreta, eu já elimino a B, já elimino a D, no caso. Vamos lá. Os direitos dos índios sobre as suas terras são definidos como originários, povos originários. Isto é, são anteriores à criação do próprio Estado brasileiro, levando em consideração, dessa forma, o histórico do processo de dominação colonial, dominação, colonização, exploração. 3, ou, perdão, 4. O atual texto constitucional brasileiro determina que o Estado deve proteger as manifestações culturais indígenas, promovendo exclusivamente. Leu exclusivamente em uma alternativa de história? Provavelmente estará errada. Provavelmente. Muito provável. Nas escolas indígenas, o ensino público do idioma nacional, ou seja, da língua portuguesa. Vamos por partes aqui, pessoal. O ponto 4, nós temos que destacar, né? As leis que valorizam também a preservação das culturas dos povos indígenas e também o incentivo delas em sala de aula. Mas isso não quer dizer que seja algo exclusivamente nas escolas. Isso pode ser em qualquer outro local. Exemplos simples, né? O etnoturismo que fomenta uma economia na comunidade local, por exemplo, e valoriza as culturas, no caso. Outros exemplos simples também, né? As atividades relacionadas aos povos originários no decorrer dos anos. Ou seja, não está restrito às escolas, por exemplo. Tudo bem? Então, ok. Sem segredos aqui. Alternativa, pessoal. Vamos lá, né? Opa! Letra C. C. Apenas a alternativa, apenas o ponto 1. E três estão corretos. Tudo bem até agora, pessoal? OBS. Essa questão pode vir atualizada abordando o famoso marco temporal, que, no caso, modifica a forma como as homologações e demarcações de terras irão acontecer passando agora para o Congresso Nacional, por exemplo. No caso, atualmente, quem demarca e homologa áreas indígenas no Brasil é a União, é o chefe do Executivo, é o Presidente da República. Tudo bem? Avance comigo. Vamos lá. Mais uma questão maravilhosa, pessoal. O FRR. Observem. As questões da UFRR estão acompanhadas de texto. Professor, é muito cansativo. Eu sinto muito. Mas a gente vai conseguir, certo? Procure, veja esses pontos. A importância da leitura. Foco na questão. E não tenha pena, na sua prova, derriscar a prova. Tá bom? Não tenha pena disso. Vamos lá. O FRR. O que pensam os brasileiros sobre os índios brasileiros historicamente? Os índios têm sido objeto de múltiplas imagens e conceituações por parte dos não-índios e como consequência, no caso, dos próprios índios, marcadas profundamente por preconceitos e ignorância. Já tem esse destaque aqui, né? Dizem, ah, todo indígena é igual, por exemplo. Uma frase absurda. Desde a chegada dos portugueses e outros europeus que por aqui se instalaram. Os habitantes nativos foram alvo de diferentes percepções e julgamentos quanto às características, no caso, aos comportamentos, às capacidades e à natureza biológica e espiritual que eles são próprias, no caso. Alguns religiosos europeus, por exemplo, duvidavam que os índios tivessem, ah, um debate que durou um tempo, no caso, mas que, felizmente, hoje isso não se discute, pelo amor de por favor. Outros não acreditavam que os nativos pertencessem à natureza humana, pois, segundo eles, os indígenas mais pareciam animais selvagens, no caso, né? Ponto. Estas são algumas maneiras diferentes de como os brancos, ou os não-índios, no caso, concebem a totalidade dos povos indígenas a partir da visão etnocêntrica predominante no mundo ocidental europeu. Dessa visão limitada e discriminatória que pautou a relação entre índios e brancos no Brasil desde 1500, resultou uma série, no caso, de ambiguidades e contradições ainda hoje presentes no imaginário da sociedade brasileira e dos próprios povos indígenas. A sociedade brasileira majoritária, no caso, permeada pela visão evolucionista da história indígena e das culturas, continua considerando os povos indígenas como culturas em estágios inferiores, cuja única perspectiva é a integração e assimilação à cultura global. Os povos indígenas com forte sentimento de inferioridade enfrentam um duplo desafio, lutar pela autoafirmação identitária e pela conquista de direitos e de cidadania nacional e global, ou seja, é um texto que ele destaca o quê? Que, ao longo da história, parte da sociedade tem uma visão que os povos indígenas são todos iguais, no caso, a perspectiva de uma cultura que ainda não chegou ao patamar de civilização, ainda são selvagens, ou seja, sempre leituras preconceituosas. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui no caso. Com base no texto, selecione a alternativa correta. Letra A. Desde a chegada dos portugueses e outros europeus que por aqui se instalaram, os habitantes nativos foram alvo de diferentes percepções e julgamento quanto às características, aos comportamentos e às capacidades e à natureza biológica e espiritual que lhes são próprias. O pronome lhes refere-se a portugueses e a outros europeus. O pronome será? Vamos lá. Letra B de bola. No Brasil, desde 1500, uma visão limitada e discriminatória orientou a relação entre índios e brancos. Isso desencadeou uma série de ambiguidades, no caso, e contradições que ainda hoje presentes no imaginário da sociedade brasileira e dos próprios povos indígenas. C. Em. Estas são algumas maneiras diferentes de como os brancos concebem a totalidade dos povos indígenas a partir da visão etnocêntrica predominante no mundo ocidental europeu. A palavra totalidade pode ser substituída por autenticidade. Hum, perigoso, hein? Sem alterar o significado da frase. Claro que altera. Total. Totalmente. Diga-se de passagem. Letra D. A população indígena brasileira tem como único objetivo integrar-se e assimilar-se à cultura global. Olha o perigo aqui, né? Tem como único objetivo. Nossa! Somente isso? Claro que não. Letra B. Obter o documento de identidade brasileira é um dos desafios dos povos indígenas. Bem, isso aqui dá a dizer que somente o maior desafio dos povos indígenas é conseguir uma carteira de identidade, né? Ou o famoso CANE, no caso, né? Que é um cadastro nacional. Claro que não. Nossa alternativa aqui, pessoal, tranquilamente, né? É a letra B de bola. O Lês, aqui na alternativa A, dá a entender que ele está se referindo aos portugueses, o que não procede, tá? Lês, no caso, aqui, faz uma alusão aos povos originários, tá bom? Vamos lá, pessoal, para mais uma questão. Ok? O FRR 2022. Estejamos atentos. Vamos lá. Então, o FRR está sempre no radar. No enunciado, as terras indígenas aparecem como verdadeiros oásis de florestas, extraído de Cristino Apichana, que nós falamos na aula sobre literatura produzida aqui em Roraima, também pelos povos indígenas. A boca da noite, no caso, verificamos o uso do sentido figurado por meio da construção de uma figura de linguagem bastante produtiva e metáfora que, alternativa A, apresenta ideias antagônicas em conflito, oásis versus floresta, ou seja, a floresta e os oásis estão de sentido antagônicos? Claro que não. Atenua os malefícios da exploração do homem sobre as vastas extensões de terra devastadas. C de casa. Aproxima ideias de campos semânticos não relacionados. Oásis, lugar de bem. E floresta, lugar de presença de vasta vegetação verde. Letra D. Exagera a importância e o valor das florestas porque essas se transformam em oásis. Exagera. Opa! Exagera. Se fosse valoriza, a alternativa estaria correta. Letra E. A presença de maneira gradativa ao progresso das florestas que se transformam em oásis. Oásis geralmente é associado ao deserto, regiões onde você tem uma porção de água ali, concentrada, e são locais onde os povos se encontram. E aqui, no caso, Cristina, ele adaptou para a nossa realidade. A alternativa aqui, pessoal, tranquilamente, aproxima as ideias de campos semânticos não relacionados. Oásis, um lugar de bem-estar. E também, no caso, as florestas. Lugar de presença vasta de vegetação verde. Oásis, um local onde você quer descansar no final de semana. Um local onde você quer estar ali bem, tranquilo. Um local onde o sushi deseja passar o final de semana tranquilamente descansando dos seus olhos e olhando para o céu, por exemplo. E você, né? Por que não? Então, façamos isso após a aprovação do vestibular, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Mais uma questão. Ok? Sushi é o nosso guerreiro aqui da equipe, um dos membros da nossa equipe técnica aqui que é maravilhosa, do acadêmico, pessoal. Enem. Professor Enem, claro. O UFRR, o UNB, o UER, outros vestibulares no Brasil. O Enem também. Por favor, né, pessoal? Vamos lá. No primeiro semestre do ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte judicial brasileira, prolatou decisão referente ao polêmico caso envolvendo a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, onde habitam aproximadamente 19 mil índios, aldeados nas tribos Makuxi, Uapixana, Taurepang, Ingaricó e aqui é Patamona. Ok, pessoal? Em julgamento paradigmático que estabeleceu uma série de conceitos e diretrizes válidas, não só para o caso em questão, mas para todas as reservas indígenas demarcadas ou em processo de demarcação no Brasil. Conversamos na aula sobre questões indígenas, pessoal. A demarcação de homologação da área indígena Raposa Serra do Sol, né, ela aconteceu durante a administração Luiz Inácio Lula da Silva, foi contestada, esse caso foi para o Supremo Tribunal Federal, a famosa petição 3388 no caso, e lá o Supremo decidiu, né, por 10 votos a 1 que a área indígena seria homologada de forma contínua. Tudo bem? Vamos lá. A demarcação de terras indígenas conforme o texto evidencia, letra A, a ampliação da população indígena na região, bem, fala do número de habitantes aproximadamente, mas não fala em termos de ampliação, ok? Letra B, a função do direito na organização da sociedade, vimos uma questão anterior, né, a respeito do artigo 231, artigo 232 também, sobre a importância do direito para a preservação de culturas, vamos lá, letra C, mobilização no caso da sociedade civil pela causa indígena, bem, a gente vai perceber aqui que nesse momento, pelo menos nesse texto, a gente não percebe essa mobilização, tá bom, pessoal? Letra D, diminuição do preconceito, houve uma diminuição? Bem, aí vai da sua realidade, certo? Verifique, converse, né? Houve uma diminuição? Provavelmente não. Letra E, pressão de organismos internacionais em defesa dos índios brasileiros. Isso acontece ao longo da história? Com certeza, atualmente, com as questões envolvendo o garimpo ilegal em áreas indígenas, certo? Porém, o texto, ele não está destacando isso em momento algum, tá bom? Este texto não está destacando, o que não quer dizer que não houve, né, organismos internacionais, órgãos internacionais, organizações não governamentais, entidades religiosas, nesse processo aqui. Mas o texto não aborda isso, até porque ele nos pede o quê? Conforme o texto. E a alternativa aqui, pessoal, é a letra B, de bola. Tranquilos? Vocês estão bem? Tudo certo? Bebam uma água, ok? Reflitam sobre isso, conversem. Outra questão muito interessante. Essa questão, pessoal, volto a dizer, assim como as primeiras, né, abordamos uma que caiu na lista de língua portuguesa, esta daqui também não está presente em história. Mas vejam que o caso do, né, no caso, o caso do caso, perdão, referente à Raposa Serra do Sol, também serviu, né, de questão para uma outra lista. Vamos lá. O grupo que mais resistiu à delimitação é o de grandes produtores de arroz. São oito fazendas que ocupam cerca de 15 mil hectares, ou aproximadamente 1% da área da Raposa Serra do Sol. Segundo o governo de Roraima, a produção dessas fazendas corresponde a 6% da economia do Estado. O líder dos fazendeiros é o prefeito de Pacaraima e o dono da fazenda Depósito, a maior da região. Então, segundo a FUNAI, esses fazendeiros, no caso, chegaram na região depois de 1992, a época do estudo antropológico que futuramente, né, iria demarcar a área indígena Raposa Serra do Sol. Vamos lá. Uma matéria do Estadão, no Jornal de Reconhecimento Nacional. Na demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol e da reserva com a mesma denominação no estado de Roraima, os risicultores fizeram grande oposição ao processo de delimitação, pelo fato de produzirem arroz nessa área desde a década de 1990. No ambiente amazônico, o que é retratado no texto, a produção agrícola, especialmente de arroz, ocorre, né, devido às condições físico-naturais presentes no relevo. E aqui, pessoal, qual é a alternativa, né? A alternativa aqui, no caso, é a letra C, tá bom? Aplainado de solos profundos, no caso, latossolos, com baixo pH, típicos de ambiente de campos cerrados, e duas estações bem definidas, no caso, o verão chuvoso, de junho a setembro e inverno seco. Essa questão aqui, obviamente, ela tá, né, em uma outra lista, né, como, por exemplo, da área de geografia, ok? Então, mas qual é o foco aqui? Perceber que assuntos associados à temática indígena estão presentes em outras listas. Tudo bem? Aqui, então, alternativa, letra C, tá bom? Estamos chegando nos momentos finais da nossa aula. Vamos lá para uma questão, outra questão, pessoal. Vocês não entendem por que queremos proteger nossa floresta? Perguntem-me, e eu responderei. Nossos antepassados foram criados com ela no primeiro tempo. Desde então, os nossos se alimentam de sua caça e de seus frutos. Queremos que nossos filhos lá cresçam, rindo, no caso. Queremos voltar a ser muitos e continuar a viver como os nossos antigos. Não queremos virar brancos. Olhem para mim. Imito a sua fala como um fantasma e me embrulho, no caso, em roupas para vir lhes falar. Porém, no caso, em minha casa falo em minha língua. Caço na floresta e trabalho na minha roça. Sou habitante da floresta e não deixarei de sê-lo. Assim é. Palavras de Davi Kopenawa, no caso, né, e também um texto escrito por Bruce Albert. Quem é Davi Kopenawa, no caso, é um dos grandes líderes, né, reconhecidos mundialmente na defesa pelos povos originários, né, reside na área indígena Yanomami, aqui, entre os estados de Roraima e Amazonas, ok? E Bruce Albert é um famoso antropólogo internacional, certo? E a obra A Queda do Céu, que nós conversamos aqui, inclusive, na aula passada. Na citação, o Xamã Yanomami, Davi Kopenawa, expressa sua visão sobre as atitudes dos brancos perante a floresta amazônica e os povos indígenas. Com base na sua argumentação, no caso, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Xamã Yanomami, Davi Kopenawa, sua visão sobre as atitudes dos brancos, né, ou não-índios, no caso, sobre a floresta amazônica e os povos indígenas. Letra A. Os povos indígenas precisam aprender a se vestir e viver a partir dos pressupostos culturais dos brancos, aquela perspectiva de civilização, né, ou seja, você vestindo calça jeans, você usando marcapolo, você usando, no caso, e consumindo produtos, entre aspas, ocidentais, fará com que você seja um civilizado. Claro que não. Então, B de bola, os povos indígenas no Brasil devem se comunicar em uma única língua ou português? Não, pelo contrário, ele quer valorizar o quê? Outras línguas, outros idiomas, não tem coisa melhor do que você falar a sua língua pessoal, no caso, né. Quando você vai para o exterior, você se alegrando, você viajando, você vai para um local e encontra uma pessoa que fala o mesmo idioma que o seu, você se sente alívio, inclusive, né. Imagine. Então, vamos lá. C, os povos habitantes da floresta têm o direito de viver a partir de seus pressupostos culturais, sociais, econômicos e territoriais, né, ou seja, fazendo uma valorização também com a constituição de, os indígenas não podem roçar, fazer roça na Amazônia e devem dividir suas terras, já que existe muita terra para pouco índio. Isso aqui é um discurso, uma frase muito utilizada em ações associadas em discursos contrários à homologação de áreas indígenas, tá, pessoal. Muita terra para pouco índio. Foi uma frase também muito utilizada durante a demarcação da área indígena Raposa Serra do Sol. Sem, né, uma questão bem tranquila, alternativa, letra C de casa. Perfeito. Vamos lá. E aí também, pessoal, mais uma vez, outro texto do Davi? Como assim? Que história é essa? Davi Copenau é de novo? Com certeza. Vamos lá. Os Yanomami constituem, no caso, em uma sociedade indígena do norte da Amazônia e formam um amplo conjunto linguístico e cultural. Para os Yanomami, Urihi, a terra floresta, não é um mero cenário inerte, objeto de exploração econômica, e sim uma entidade viva, animada por uma dinâmica de trocas entre os diversos seres que a povoam. A floresta possui um sopro vital, o ischia, no caso, que é muito, ok, longo. Se não a desmatarmos, ela não morrerá. Ela não se decompõe, isto é, não se desfaz. É graças ao seu sopro úmido que as plantas crescem. A floresta não está morta, pois, se fosse assim, no caso, as florestas não teriam folhas. Tampouco se veria água. Segundo os Yanomamis, se os brancos, no caso, os fizerem desaparecer para desmatá-la e morar no seu lugar, ficarão pobres e acabarão tendo home e sede. Bruce Albert, novamente, um antropólogo, amigo de Davi Kopenawa, que também, nas suas obras, destaca a valorização dos povos e as culturas dos povos que estão presentes dentro da área Yanomami, ok? Bruce Albert, Yanomami, o espírito da floresta. Almanac abriu, uma obra do Instituto Socioambiental, muito famoso também. Letra A. A floresta não possui organismos decompositores? Oi? Como? Letra B. O potencial econômico da floresta deve ser explorado? Ele está dizendo isso? Será? Ele está falando que, se nós explorarmos de uma forma predatória, vamos perder tudo. Letra C. O homem branco convive harmonicamente com o Urihi. A perspectiva aqui, no caso, harmonicamente. É o que faz com que ela esteja incorreta. Letra D. As folhas e a água são menos importantes para a floresta que seu sopro vital são menos? Esse menos aqui. Letra D. O Uixia é a capacidade que tem a floresta de se sustentar por meio de processos vitais. Perfeito. Vejam, pessoal, mais uma questão abordando sobre os povos de Yanomami, disputa pela terra, desmatamento, certo? E também, observem, evitem alternativas muito românticas, tá bom? Você também vai encontrar atividades associadas ao garimpo, onde também tem a presença de indígenas que exploram, que também fazem garimpo, certo? Mas isso irá depender do texto, né? Que estará presente na prova, certo? Você também vai ter questões que abordam sobre conflitos entre os indígenas. Porém, no assunto aqui voltado para a região norte, para Roraima, você vai ver muito sobre esse assunto que nós destacamos logo no início da aula, né? Disputa pela terra, luta pela sobrevivência, preservação da cultura, artigos constitucionais, literatura, perfeito? Então aqui, alternativa, opa, vamos lá. Letra E. Perfeito. Por último, mas não menos importante, uma questão da UER, 2023, tá? Opa, nossa, vamos lá. Novamente, em 19 de março de 2009, o Supremo Tribunal encerrou o julgamento da petição 3388, ou 3.388, no caso, que questionava a ação popular ajuizada pelo senador Augusto Afonso Botelho Neto, perdão, a respeito da demarcação. A demarcação da terra indígena na Força Serra do Sol. Os ministros da corte bateram um martelo pela demarcação contínua. Demarcação contínua, pessoal, e não em ilhas. Estejam atentos a isto, no caso. E pela imediata retirada dos ocupantes não indígenas. Perfeito, né? Uma informação da internet com adaptações. Considerando o texto precedente, assinale a opção correta. Então eu quero o quê? A corretíssima. Em relação ao histórico de reconhecimento da terra indígena no Brasil. Letra A. A Lei de Terras de 1850 garantiu a propriedade coletiva das terras indígenas em todo o Brasil? Não. A Lei de Terras de 1850 é conhecida pelo quê? Por dificultar o acesso à terra. Por estimular, de uma certa forma, os latifúndios que estariam se desenvolvendo no Brasil. Uma vez que as terras não poderiam ser doadas, mas somente compradas pelo governo. A partir do governo. B. Os aldeamentos coloniais foram demarcados ainda no século XVI, respeitando a diversidade, no caso dos povos originários. Se tivesse apenas os aldeamentos coloniais que foram demarcados a partir do século XVI, século XVII, século XVIII, poderíamos até levar em consideração. Porém, essa perspectiva de respeitar, não. C. A tese do Marco Temporal, um assunto que está na mídia, consolida o direito à demarcação dos territórios indígenas de ocupação posterior. Qual é o erro aqui, no caso? Justamente no caso garante anterior. Ou seja, se os povos indígenas passaram a ocupar aquela região depois da Constituição de 88, eles não têm direito à homologação, por exemplo. É isso que o Marco Temporal aborda. O Serviço de Proteção ao Índio foi criado em 1968, já está errado no caso, tendo como missão principal a demarcação de territórios indígenas. O SPI surge no início do século XX, certo? O Serviço de Proteção ao Índio tem uma perspectiva ali do positivismo presente, tem como destaque o Marechal Rondon, que esteve a serviço do SPI. No caso, não surgiu durante o regime militar. E letra E, a Constituição Federal de 1988 reconhece o direito originário dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Perfeito! Lembrando, artigo 231, artigo 232, pessoal. Sem segredos aqui, porque você está craque nesse assunto. Letra E. E assim nós finalizamos esta aula de hoje com questões sobre a temática voltada para os povos indígenas, para os povos originários. Eu espero que vocês tenham gostado, continuem estudando, continuem se dedicando, que nós aqui do Acadêmico estamos buscando fazer o melhor para vocês. Um grande abraço, Deus os abençoe, paz e até a próxima!